Vamos lá galera, mais uma de Valdir Júnior Eu sonhei com você, tanto tempo sem Foi difícil baby, mas vou mostrar O sonho não passou e o tempo vai dizer Se foi só amor, eu acreditei Se foi só amor, em tudo eu pensei Se foi ilusão, eu não percebi Não posso negar Tudo que senti Baby, faz do meu sonho paz O que eu quero ter é você Oh baby, quero dizer o que eu sinto por ti Anjo meu, estou aqui Se foi só amor, eu acreditei Se foi só amor, em tudo eu pensei Se foi ilusão, eu não percebi Não posso negar Tudo que senti Não posso negar Tudo que senti Se foi ilusão, eu não percebi Não posso negar